Ciclo da ureia, regulação do ciclo e origem do azoto para a síntese da ureia. A regulação do ciclo da ureia faz-se na primeira etapa, na síntese ou sintétese do fosfato de carbamuelo. Esta enzima é ativa na presença do N-acetilglutamato. Este composto forma-se a partir do glutamato por reação com o acetilcoenzima A, pela transferência do grupo acetil-CoA para o glutamato. Portanto, uma N-acetiltransferase, formando-se o N-acetilglutamato. Muitas das vezes, esta N-acetiltransferase é também denominada síntese do N-acetilglutamato, que é o nome que habitualmente aparece. O N-acetilglutamato, como disse, é um ativador alostérico da síntese do glutamato e a síntese do fosfato de carbamuelo e ativa, assim, a síntese da ureia. Esta síntese do N-acetilglutamato fica mais ativa na presença de arginina e, assim, ocorre a ativação da via. No entanto, alguns autores referem que um dos principais responsáveis pelo aumento da atividade é, genericamente, o jejum, uma vez que também no jejum há um aumento da degradação ou do catabolismo das proteínas. Portanto, há também um aumento de glutamato e de arginina. Para além disso, também no jejum, especialmente a nível da mitocôndria hepática, uma vez que houve mobilização do esteriacilgliceróis e degradação dos ácidos gordos, ocorreu também, fruto da beta-oxidação, um aumento do acetilcoenzima A. Portanto, compreende-se que no período de jejum haja uma maior síntese de ureia. De notar que, para além desta síntese do fosfato de carbamuilo ser ativada pelo acetilglutamato, também pode ser ativada pelo carbamuilo glutamato, que pode ser usado para ativação desta enzima, como depois irei referir. Como vimos na síntese de ureia, era necessário ião amónio e aspartato. Como é que pode surgir o ião amónio? Eu já referi que, a nível da veia porta hepática, há uma maior concentração de amónio, fruto da formação de amónio que ocorre a nível do trato gastrointestinal, particularmente por a ação das ureiasas, da flora intestinal. E uma das principais fontes de amónio é exatamente este amónio que está presente no sangue, particularmente o sangue da veia porta. Outra fonte de amónio, que não o ião amónio presente no sangue, pode ser a alanina, que eu referi, que era um dos principais aminoácidos que aparecia no sangue, ou outro, qualquer aminoácido, por um processo que muitas vezes se chama de transdesaminação. Ou seja, no caso da alanina, por ação da transaminase da alanina, ALT, o azoto, o grupo amina da alanina, é transferido para o alfacetoglutarato, formando-se glutamato e alanina passando a piruvato. Aliás, isto era um processo que eu referi no caso do ciclo da glicose alanina. Este glutamato, agora por ação da desidrogenase do glutamato, vai libertar o ião amónio e formar novamente o alfacetoglutarato. Portanto, temos no fundo este processo, muitas vezes chamado de transdesaminação, em que a alanina vai originar o piruvato e o azoto, passando pelo glutamato e voltando a originar o alfacetoglutarato, será libertado na forma de ião amónio. Como também na altura referi, outro dos transportadores do azoto, dos tecidos estripáticos, é a glutamina, e a glutamina, por ação da glutaminase, vai libertar diretamente o ião amónio, formando glutamato. Glutamato este, que se quisermos, novamente pela desidrogenase, o glutamato vai formar o alfacetoglutarato e libertar o ião amónio. Temos assim os principais processos pelos quais o ião amónio aparece a nível da mitocôndria hepática. Aqui, poderíamos ainda acrescentar os outros processos que, dentro de uma célula, podem levar à libertação do ião amónio, particularmente, alguns dos aminoácidos que são metabolizados com libertação do ião amónio. Outra fonte de azoto para a síntese da ureia é o aspartato. E como é que se pode obter o aspartato? Há pouco mostrei que ele vinha, fundamentalmente, por transaminação. Retomando novamente as fontes, ou a forma como chega o azoto ao fígado, chegando à lanina, por ação da transaminase da lanina, a tal ALT, o azoto da lanina, o grupo amina, é transferido para o glutamato, formando-se piruvato. E depois, pela transaminase do aspartato, o glutamato transfere novamente este grupo amina para o oxalocetato, formando-se aspartato. Portanto, temos uma transaminação. Este conjunto das duas enzimas ajuda a perceber o motivo pelo qual o fígado é tão rico nestas ALT e AST, chamadas transaminases, porque é que elas são tão utilizadas para diagnosticar problemas hepáticos. É também fácil de compreender e que, sendo o glutamato o principal esqueleto carbonato receptor, via alfacetoglutarato, receptor do grupo amina de outros aminoácidos, nós já vimos que os aminoácidos sofrem maioritariamente transaminação, é fácil de percebermos que este glutamato funciona também, no caso de outros aminoácidos, como intermediário para a transferência do azoto entre aminoácidos e o aspartato. A outra fonte de azoto a nível hepático era a glutamina ou mesmo o ião amónio. No caso da glutamina, como já vimos por ação da glutaminase, a glutamina vai libertar o ião amónio. Aliás, esta é uma das fontes do ião amónio. E, depois, pela desidrogenase do glutamato, agora atuando em sentido contrário, em vez de ser o que vimos há pouco para libertar o ião amónio, atuando no sentido da formação do glutamato, temos que este ião amónio, ou que o ião amónio proveniente da glutamina ou aquele que estava no sangue, é transferido para o alfacetoglutarato formando-se glutamato que, depois, por transaminação, segue para o aspartato. Temos, assim, glutaminase, desidrogenase do glutamato e transaminação, permitindo, desta forma, formar, obter os dois, as duas fontes de amónio, de azoto, quer amónio, quer aspartato, para a síntese da orelha. Espero ter ajudado a perceber a regulação e as fontes de azoto para a síntese da orelha. Obrigado.